Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O canal de animes que durou só seis meses. Loading. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem. Minhas reações... É... Bom... Eu... Eu... Eu já suspeitava disso, né? Porque, mano... Em pleno século, em plena época que muitas pessoas têm acesso a Netflix, Amazon Prime, Disney, pá... Qualquer coisa... Pô, eu tô falando aqui de plataformas que têm poucos animes. Imagina aquelas plataformas tipo a Crunchyroll, por exemplo, que é... Eu tô fazendo propaganda aqui, eu nem tô percebendo, mas enfim... Que é basicamente só pra anime. Então, pô, o cara quer assistir anime, ele vai lá na Crunchyroll, ele vai em outras plataformas que têm anime. Ele vai pagar ou não, não sei, porque tem aí em plataformas aí que dão praticamente animes de graça pra gente assistir com... Né, com propaganda, mas tudo bem. Então, acho que... Mas é, até que durou muito, durou seis meses. Mas enfim, bora ver esse vídeo aí. Eu tô falando mais ou menos a minha opinião já no início do vídeo. Mas bora ver esse vídeo aí do Vício Nerd naquele mesmo esquema de sempre pra saber como ele estará tratando esse vídeo. Que eu imagino como, mais ou menos, né? Porque é bem doido, igual a mim. É doidão. Naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E esse tubarão aqui é pros inscritos, tá? O tubarãozinho, olha só que bonitinho. Sem imolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, é depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária Aloudin, um canal focado em cultura pop que entrou no ano no dia 7 de dezembro de 2020, faliu. Mas o que poucos sabem é que o canal já nasceu morto. Não porque a casa dos animes é o streaming, porque se fosse assim o canal duraria no mínimo dois anos, como os mais pessimistas, como eu, esperavam. Mas acontece que na realidade, no fundo, aparentemente o canal já sabia desde o começo o destino que eles mesmos traçaram. Mesmo assim, deram continuidade a um projeto que aparentemente não tinha futuro. Dando uma facada nas costas naqueles que realmente acreditavam no fundo da alma que este projeto iria florescer. No vídeo de hoje vamos falar o que aconteceu. Antes eu peço humildemente o like para ajudar o canal. Vamos nessa! Bora! Os piores sempre vencem, porque os bons desistem antes. Seis meses! Você já ouviu falar na história um canal que durou apenas seis míseros meses? Merece entrar para o Guinness Book. Conseguiu ultrapassar a Play TV que só durou dois anos na TV aberta. Mas aí você vai estar falando aí, ué, mas o canal ainda está no ar, está lá passando animes e tal. É. De fato, até o momento da gravação desse vídeo, ainda está no ar. Inclusive com o nome Loading lá em cima. Mas não está no ar como se fosse... um espírito. O canal praticamente já está no modo zumbi, só falta alguém fazer lá o velório e tampar o caixão. Pois na quinta-feira do dia 27 de maio de 2021, foram demitidos todos os apresentadores, funcionários, todo mundo que trabalhava lá foi demitido. No total, quase 60 pessoas. Mas deve ter sobrado lá umas três ou quatro pessoas para deixar a programação rolando, enquanto a transferência de dono é feita. E por mais inacreditável que pareça, não era por causa da audiência. Porque, sim, por incrível que pareça, por mais nichado que seja, o canal tinha sido uma audiência razoavelmente boa para um canal que nasceu há poucos meses. Mas é o seguinte, meu irmão. O que adianta ter audiência se essa audiência não é convertida em dinheiro? Não adianta ter audiência se não tem anunciante. A mesma coisa foi com os tokusatsis que passavam na Band. Eles tinham audiência, mas por que eles tiraram do ar, hein? Porque ninguém estava interessado em anunciar, cara. Ninguém queria anunciar em coisa velha, enlatada. A Kalunga, que era praticamente uma das donas do canal e a principal investidora, pulou fora. Falou assim, galera, o canal não está dando lucro, vamos fechar isso aqui. Acabou. Vocês estão dispensados. E aí, demitiu geral. E, tipo, foi tão do nada que foi uma hora antes de um programa ao vivo entrar no ar. O Multiverso. Rapidinho. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui nessa parte. Eu vou ser céu para vocês, cara. Eu acho... Gente, eu estou assim meio para cá porque... Só para poder ficar melhor aqui na hora do vídeo. Enfim. Cara, eu acho que com o investimento que eles fizeram... Tudo bem que eles tiveram ali um patrocínio de uma loja ali grande e tal. Beleza. Até aí tudo bem. Mas eu acho que eles sairiam ganhando mais se eles tivessem criado um canal no YouTube. Sou bem sincero para vocês. Na moral. Mesmo que eles criassem essa estrutura toda de apresentação, pô, ia ficar top. Já pensou um canal no YouTube que funcionasse 24 horas ali? Eu não sei. Pode ser 24 horas ou horários específicos, mas... É... Como se fosse uma TV só que no YouTube. Ou então em outra plataforma. Até Twitch também, sei lá. Não sei. Dando uma ideia aqui. Sei lá. Vai que eles escutam e me chamam também para trabalhar lá. Enfim. Não sei. Mas enfim. Cara, eu acho que eles iam ganhar mais se acontecesse isso. Porque... Mano. Arriscar dessa forma numa TV aberta, mano. É como eu falei para vocês. Tudo bem que eles tinham até uma... É... Visualização. Por assim dizer. Uma audiência. Eu falei visualização pensando em YouTube. Mas na verdade é audiência na TV. Uma audiência até considerável e tal. Pô. Beleza. Mas e aí? Aquele negócio que ele falou aqui. Não tem pessoas para investir naquelas coisas que eles fizeram. Porque, né? Agora. É complicado. Eu também estou falando isso aqui. Eu sei que é difícil falar negócio de anime. Botar anime passando no YouTube. Porque, né? Tem aqueles negócios de copyright. Pá. Só que, mano. Copyright dá para comprar. Dá para investir. Dá para você. Tipo. Ah, eu vou passar isso aqui. Tal. Empresa tal. Beleza. Aí você vai e paga lá. Se eles estavam com esse dinheiro todo para fazer uma TV aberta. Então, bom. Faz no YouTube. Sei lá. Assim é o que eu acho, né? Posso estar falando aqui uma besteira bem grande aqui. De leigo. Tá bom? Mas eu acho que se eles fossem até independentes. Sei lá. Quisessem um canal loading no YouTube. Falando sobre anime. Que é o que eu mais vi acontecendo naquele canal. Porque anime mesmo eu vi há pouco. Né? Então, eu acho. Que isso aí é mais lucro. E não teria acontecido o que aconteceu. Mas. Bora voltar para o vídeo aqui. E não deram nem sequer a alternativa de... Sei lá. Reparar os danos. Nem teve despedida. Nem nada. Errala. E aí o pessoal, né? Claro. Ficou abalado, né? Porque eles saíram dos seus confortáveis empregos que estavam para ir para outro. Acreditando que o canal ia dar certo. E aí do nada eles simplesmente são chutados. No meio de uma pandemia. E por que o canal não estava dando lucro? Se tinha audiência. Galera. Além do canal ser de um público nichado. Que só assiste na internet. Porque inclusive. Eu aposto que muitos de vocês nem sequer sabiam da existência do canal. Vocês lembram que no começo do canal. Só tinha dois patrocinadores praticamente. Sim. Um canal que funciona 24 horas. Só tendo dois patrocinadores. Um deles era inclusive a própria dona do canal. A Calunga. A outra era aquela propaganda lá de action figures. Que durava uma eternidade para acabar. Meu Deus do céu. Meu. Demorava muito. Caraca. Ah e também não tinha quase bumpers. Não tinha locutor. Chamadas eram de 10 segundos. Eles também fizeram contador anunciando a estreia do canal. E quando esse contador chegou no zero. Ao invés de ser a estreia do canal. Era uma data para a estreia do canal. Está de sacanagem. Mas assim. No fundo. No fundo. No fundo da minha alma. Eu queria acreditar assim. Os caras. Devem saber o que estão fazendo. Devem ter um plano. E não. Não tinham. Não sabiam. Era apenas uma empresa que bancava tudo. Que podia a qualquer momento. Sair fora. Pois é. E mesmo assim. Ficaram comprando. 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 Ah e quem se lembra do metagame hein. Uma das principais atrações do canal. Que mandaram embora. Ou se demitiram. Após uma semana de estreia do canal. Alegando censura. Então assim. Juntando. Todos esses fatores. Público nichado. A maior parte do tempo. Era até só desenho animado. Sem locutor. Sem chamada. Sem marketing direito. Sem nada. O canal parecia que entrou no ar. Às pressas. Não tinha nem programação pronta direito. Na primeira semana cara. Quem se lembra hein. Eu lembro. Eu lembro de tudo. Assim cara. Você acha que uma marca grande. Iria botar fé nisso. Que ia adorar muito. Tipo. Eu também não sei tá. Eu tô fazendo só uma presunção aqui. Agora não pode mais presumir nada né. Porque quando eu falava isso no Twitter. Eu era chamado de que. O hater. Que agora você não pode criticar nada. Senão automaticamente você vira hater. Eu era chamado de hater. O mala. O chato. O cara que só fala bobagem. E olha lá o chatão de novo. Olha lá o bicho. O bicho. O bicho nerd falando merda de novo. Aí a merda que deu né. Mas assim. Falando sério agora. Apesar de todos esses defeitos no começo do canal. Eles estavam sim evoluindo com o passar dos meses. As chamadas. Os bumpers. As propagandas estavam ficando mais criativas. Contratavam o locutor. Olha. Inclusive a locutora da antiga MTV cara. Olha. Inclusive também. Olha só. As vinhetas se inspirando muito nas chamadas sem nexus da antiga MTV Brasil. Não estavam tendo mais tantos erros na exibição dos episódios. Estavam exibindo tudo certinho. Não foi que nem um dia que exibiu um episódio de Attack on Time de forma incompleta. Estavam conseguindo patrocínios aos pouquinhos né. Aos pouquinhos. Motorola. Cacau Show. Red Bull. Marcais grandes hein. O oitavo canal mais assistido da TV aberta. Só em março. Incomodando a rede TV cara. O esporte era a mina de ouro do canal. Cara. O que de achos aconteceu mané? Não sei. A Calunga aconteceu. Ela queria resultados rápidos. Porque pra quem não sabe. A Calunga que era uma das donas do canal. Só no ano de 2020 ficou com uma dívida de 480 milhões. Segundo o site Valor Econômico. É dinheiro pra chuchu né. Mas. Assim cara. Uma coisa que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Se ela tava com uma dívida. Por que caralhos ela foi abrir um canal? Não era melhor não ter abrido? Ou sei lá. Ter adiado até as contas ficarem no verde? Ou será que o canal era uma tentativa de sei lá. Sair da dívida de forma rápida? Se eles estavam tão endividados. Por que caralhos ficavam comprando animes. Fazendo diversas parcerias como se estivesse cagando dinheiro. Porque pra mim parecia que tava cagando dinheiro. Com dólar alto. Pandemia e tal. Tipo. Anunciaram a compra de 10 séries do Ultraman cara. Puta que paramba. Fazeria com a Sony. Foi Animation. Com o Ant-Roll. Sei lá mais o que mano. Desculpa. A intenção podia até ser boa. Mas. Eu não consigo ver isso como outra coisa. A não ser. Burrice. E como se não bastasse tudo isso né. O CEO da Load né. Depois de toda essa confusão. Treta e tal. Bloqueou todos os ex-funcionários da Load no Twitter. Sem sequer dar nenhuma explicação. Que legal hein cara. Você contrata os caras. Tirando ele de seus empregos anteriores. Dando esperança pra eles. Pra toda a comunidade otaka. Pra distribuidoras. Empresas. Patrocinadores que injetaram dinheiro. E tempo nesse projeto. E do dia pra noite os caras simplesmente acabam com tudo. Sem sequer dar despedida. Ou uma alternativa. E como se não bastasse toda essa bela administração. Que deixaria Silvio Santos com inveja. Algumas pessoas começaram a fazer algumas. Especulações. Isso aqui são só especulações. Só pra deixar bem claro. De que o canal tinha umas coisinhas erradinhas né. Segundo a investigação do Arroba Pedro Obato. Que eu vou deixar na descrição aqui. Pra vocês lerem calmamente tá. Mas fazendo um belo resumo aqui. Pra você que provavelmente não vai entender nada. Segundo a investigação dele. A venda do sinal da antiga MTV. Que agora se chama Lodenner. Havia sido anulada pela justiça. Em novembro de 2020. Já que ela não foi feita de forma correta. E até agora essa ação que... Irração. E até agora essa ação tá rolando. E não se sabe no que vai dar. E cara se isso for realmente verdade. Os caras da Loden já sabiam que a qualquer momento. Possivelmente. Eles poderiam perder os direitos do sinal. E mesmo assim deram continuidade ao canal. Ai cara. Eu acho que era perfeita pra usar aquele meme do alborguete. Meu Brasil brasileiro. Meu mulato zão. Vem caramba da vida no meu nome. Lá. 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 Pá. 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 Que diabo. Que bom. O que vai acontecer com o canal? Bom. Não temos uma total certeza. Mas. Ele tá pra ser vendido. Eu não sei se essa ação vai implicar com alguma coisa né. Mas já temos alguns interessados. Temos a Jovem Pan. Ou mais conhecida como Jovem Panos né. Porque. Tem de faxineiro naquele jornal. Não tá no gibi. Não tem de referência. Inclusive ela já teve um canal de TV nos anos 90. Que também faliu. Que beleza né. E também temos a Universal. Mas não. Não a Universal Pictures. O que é uma pena né. Porque poderíamos ter Doctor House. Ah não. É o que eu tô pensando na hora. Mas não. Estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus. Puta que pariu. Putz. Que paralho. Poxa vida do caraca do capiroto do Edmacedo. Filha da meu. Meu Deus. Que novo. Volta longe. Volta longe. Pelo amor de Deus. Segunda aí. Ah. Eu nunca pensei que eu fosse falar o que eu vou falar agora mesmo. Bota a boca no pico pra passar nesse canal que é melhor que. Mano. Pai. De Deus. Ou Igreja Mundial né. É mundial também. Pô. Ah. É mais um canal de igreja como já tem os diversos. E não você sabe cara. Tá rolando as negociações aí. Vamos saber melhor nas próximas semanas. Mano. Ou dias. Uma coisa é quase que os animes vão sair do ar em breve, seja quem for que comprar. Até porque os direitos vão inspirar e sinceramente eu não acho que vai ter gente interessada em renovar, seja quem for os compradores. Mas e aí, o que vai acontecer com as drogas encomendadas pela Load? O que iam passar na Load? Porque, cara, eu não sei se você sabe, mas a Load mesmo só tendo um patrocinador que bancava tudo e que tava endividado pra Dedéu, ela encomendou uma porrada, uma porrada de dublagens. Gandalf SSSS, nem sei se eu falei certo. Given, Night One Days, The Good of High School, também tava sendo dublado, se eu não me engano. Hanamei tava tendo alguns episódios redublados pra cinema de download, Chico Al-Sakura, Firetale, as 10 séries do Ultraman. E aí, cara, o que vai acontecer com tudo isso, hein? Vou jogar no lixo? Bom, Firetale vocês não precisam se preocupar, segundo o próprio Nath, pois, abre aspas, logo verão o anime mais cedo do que imaginam. Então, sobre a dublagem de Firetale, vocês não precisam se preocupar. Deve ser em alguma outra plataforma de streaming. Eu acredito. Agora, as outras dublagens encomendadas pela Load, o buraco é mais embaixo. Porque o que eu vou falar aqui agora é uma teoria, tá? É uma presunção minha, tá? Eu acredito que nenhum dublador ou fã de dublador fique bravo comigo por teorizar coisas. Porque, por enquanto, não dá pra ter certeza de nada. Mas, sinceramente, eu acho que vai tudo por ralo. Infelizmente, elas podem ficar perdidas pra sempre. Porque, aparentemente, essas dublagens ainda estavam em andamento. Não foram terminadas. O que a Load recomendou pra serem exibidas nela. Mas agora não tem mais Loading. Então, vamos pra onde? Quem é que vai pagar pra elas serem terminadas e exibidas? Eu sei lá, porra. Se for da boa vontade das distribuidoras, elas podem ir pra algum serviço de streaming. Mas, por contrato, eram pra serem exibidas na Loading. E isso vai dar um belo problema na justiça. Mas, assim, eu espero que tudo se resolva pacificamente. Apesar de, sinceramente, nem eu acreditar nisso. E sabe o que é pior nisso tudo? Não é nem o fim da Loading em si, cara. Quer dizer, isso também é triste. Mas, tem a pior parte. Toda essa confusão, polêmica e demissões que saíram na imprensa. Sei lá, cara. O que você acha que o mercado publicitário, as outras emissoras de TV, enfim, qualquer empresário brasileiro vendo isso, vai pensar sobre investir em cultura geek e animes de novo, hein? Ou melhor, o que você vai pensar se aparecer uma notícia falando de outro canal que vai investir em animes. O que você vai pensar sobre isso? Qual é o legado que a Loading deixou só nesses seis meses de vida? Que merda, cara. Eu vou deixar você pensando nisso. Pense e comente. Bem, é isso. Provavelmente nos próximos dias vai sair mais notícias envolvendo o canal. Mas, sei lá, cara. Eu acho que eu já vi o suficiente. Eu só não quero ver mais. Não fiquem dizendo por aí que... Ah, bem que o vice-nerd avisou porque... Cara, sério, nem eu sabia que essa porra ia porra-lo tão rápido. Dois anos, no mínimo, eu achava que ia durar. E talvez até tinha alguma chance de durar mais. Se os caras não fossem tão afobados. A única coisa que eu tenho a dizer é... Continue apoiando os serviços de streamings. Ou qualquer outra mídia oficial que inviste em animes. E eu sinto muito pelos funcionários demitidos. Porque com todo esse rolê, cara. A gente nunca se sabe o que rola por trás dos bastidores. Mas eles aparentavam gostar do que faziam. Sei lá, eu também acho que aquele friend é amaldiçoado. Todo canal que entra lá faliu. É zoeira, zoeira. Tá, é zoeira. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vou falar igual a minha esposa fala, gente. Que bafão. Que bafão. Mano, na moral, cara. É triste, mano. É triste pelos funcionários. Sendo bem sincero com vocês, eu tô triste pelos funcionários. Que estavam lá. Imagina, cara. Você tá trabalhando de boa lá. Na tua empresa lá. Aí você tá recebendo o seu salário tudo direitinho ali. Pô, vale alimentação, caraca. Pô, caraca, vale alimentação. Mano, olha só, gente. Ai, para. Quanto que tem aqui falando isso? Tem... Tem 150 reais, gente. Isso aqui só dá para comprar o leite do meu filho. Porra. Aí do nada acontece o quê? A empresa vai... RUA JÁ! Igual aquele cara do... Novo follow aí, né? No da Luís. Mano, é triste. É triste pelos funcionários que eu tô falando pra vocês. Mas eu vou ser sincero, cara. O Luís e o Nerd, ele meio que foi até... Como eu direi, é... Otimista. Na questão da Lode. De dizer que esperava que durasse dois anos. Mano, eu vou ser sincero pra vocês. Eu já meio que não estava acreditando no início. Tá? Eu já tava assim com meio que um pé atrás. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu assisti alguns... Alguns dias, né? Vamos botar aí uma semana mais ou menos. Da Lode. E, cara, eu achei chato. Vou ser sincero pra vocês. Tirando a parte dos animes quando finalmente eles colocavam. Que demoravam uma eternidade. Porque, mano... Os comerciais lá... E era vinte vezes a mesma coisa nos... Nas chamadas, por assim dizer. Eu falei comercial, eu falei errado. Nas chamadas, era vinte vezes a mesma chamada. E era três... Dois minutos e pouco. Dois minutos e meio, sei lá. E eu ficava ali, esperando. Tá, beleza. Aí eu vinha e falava uma outra coisa que ia aparecer. Aí de novo eu ficava. Pelo amor de Deus, amigo. Aí eu saía do canal. Quando eu voltava, eu finalmente já tava passando o animes. Mas já tava na metade do animes. Eu falei, pô, mano, é brincadeira. Porque na época também, quando eu comecei a ver, ainda não tava nem escrito o nome da Lode no canal. Não sabia que horário que ia passar o quê. Então também ficou meio difícil. Mano, é como eu falei no início. Eu posso estar falando uma besteira muito grande. Eu posso estar sendo bem idiota nessa minha colocação que eu falei em relação a canal de YouTube. Investir num canal. Fazer como se fosse um canal no YouTube, sei lá. Mas outra ideia que eles poderiam ter feito também é imitar o cara dos padrinhos mágicos. Tirando a parte que ele ficou com dinheiro pra poder investir numa coisa que era de igreja também, que eu não concordo. Não estou falando nisso. Eu tô falando assim. De eles terem criado a própria plataforma, por assim dizer, de stream. De stream. Stream. Não é stream, né? Pra poder fazer as postagens de vídeo dele lá. Sei lá, não sei, mano. Fala qualquer coisa. Mano, TV aberta, anime. Não, na hora que eu vi isso, cara. Eu fiquei pensando, mano, eles estão pensando que eles estão em que ano? Eles estão pensando que estão na época... Eu não lembro quando a manchete faliu. Mas na época da manchete, cara, era top demais. Porque ninguém tinha acesso à internet naquela época. Ninguém tinha aonde ver os animes que passavam. A gente não tinha a tecnologia que tem hoje pra assistir animes naquela época. Vamos botar lá pra 96, sei lá, 94. Por aí. Eu já esperava aquilo por isso. Eu também não vou ser hipócrita de dizer que, caraca, eu tava esperando que acontecesse isso antes dos seis meses. Não, mentira. Mas realmente foi bem rápido. Meu Deus do céu. Caraca. Bom, gente. É isso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido meus comentários e minhas reações meio exageradas. Mas tudo bem? Porque quando ele falou universal, olha, meio que me veio um monte de coisa da época que eu era de lá. E graças a Deus eu saí. Não vou entrar nesse mérito. Mas enfim, tomara que o Ed Macedo não consiga essa... Aquele filho da... Bom, enfim. Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Bom, eu vou deixar o link do Viu Sinésio na descrição dos vídeos. Pra vocês... Deixar o like pro cara lá pra ajudar ele. Tá? Quero deixar um agradecimento a todos vocês que são membros do canal aqui no YouTube. Que tem me dado força e ânimo pra continuar esse trabalho. Também ao pessoal que está me acompanhando agora, inclusive aqui na Twitch. Estão me acompanhando aí. Até apareceu alguma pessoa que tá me seguindo aí novo. Né? Muito obrigado por estar me ajudando. E é claro, a todos, todos vocês que compõem esse canal maravilhoso. As quase 100 mil pessoas. Ó, tá chegando em 100 mil. Me ajudem. Se inscreve aí se você não for inscrito. Deixa o chininho ativado. Deixa o like pro negão aí. Me ajuda nesse trabalho aí, tá bom? Tamo junto. Bora chegar nos 100 mil pra pegar logo essa placa aí. Eu vou fazer um vídeo especial. Vou fazer até bolo. Vou fazer uma festinha assim. Eu e minha família, meu filho. E... Eu acho que só, né? Porque eu não tenho tantos amigos assim. Mas enfim, é isso. Eu vou fazer até em live. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. A nota tá carregue, ó. Valeu, bá. Valeu, bá. Valeu, bá. Valeu, bá.